Eu adorei! O seu sapato novo é muito bonito! Você viu, garota? Comendo com contraste da minha pelagem azul, juntamente com o meu sapatão em cima, ron! Nossa, muito bonito! Quanto que você pagou? Olha, eu paguei 27 dólares! Nossa, tudo isso! Caramba, que caro! Você ganhou! Vai fora, vai fora! Vai fora, vai fora! Ai, meu Deus! O que você fazia? Eu tô de pé, maninha! Como é que você tá? Ah, eu tô bem! Eu também! Nossa, que carrão! Antes que você conseguiu esse super carro incrível! Eu consegui esse carro no jogo do bicho, maninha! Eles estão fazendo o jogo do bicho ali no bar do seu Zé! E é super legal essa parada, tá ligado? Olha, olha! Eu joguei no viado e acabou caindo no viado! E eu ganhei! Olha só, então aquele jogo não é jogo de azar, é jogo da sorte, né? Sim, é jogo de azar só pra quem perde, maninha! Olha só, mas como é que foi seu primeiro dia de aula? O que você fez? O que você aprendeu? Ah, no primeiro dia de aula eu aprendi a... Opa! Mas já sabe se eu não sei! Como assim? Que moço! Maninha, você é caçurra! Então se você só vai pra escola daqui a dois anos, então vai ter que ficar esperando pra poder aprender! Lá, 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 lá! E só pode! Me ensina, me ensina! Eu quero aprender! Olha só, o que mais de você aprendeu de diferente mão? Ah, eu também aprendi, sabe o quê? A pulhar, senhor? Não, caraca! Você deu um super pulo, olha só, beleza! Ah, menina, por favor, por favor! Eu não quero te pedir nada! Você não vai poder aprender, mas nem você! Tá, vou te ensinar, então! Ah, então, você vai ser o melhor irmão do mundo! Como é que eu faço, então? Primeiro eu quero aprender a saltar a teia! A teia, senhor, você vai, chega aqui, deixa eu botar o lançador de teia no seu pulso! Aqui! Peraí, apanha, apanha! E legal, aí agora, você vai virar ali naquela árvore ali, vai fazer o sinal de rock'n'roll e vai falar, vai teia! Vem, meu Deus! Vem, meu Deus! Eu resolvi aparecer, porque eu quero te assumir! Assumir? Como assim? Eu não me parra em chiná-lo aqui! Ah, ele quer assumir a nossa amizade! A nossa amizade de tantos anos no pré! A gente se conhece lá no pré, maninho, não é nada demais não, né? Ela tá com vergonha de mim! Eu sou o namoradinho dela, Bibi Aria! E essa que se cuida muito a minha... Ah, para! Ah, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora! Ah, vai embora, vai embora, vai embora! Olha só, maninho, eu não acredito nele não, tá? Eu não sei, eu não sei o que ele tá falando, olha só, eu acho que eu vou tentar pra ver se eu consigo aprender, ó! Ah, eu não consegui! Ah, maninho, eu tô ali, eu tô tão desacreditada que você tá mentindo pra mim, né? E agora é naquele feiojo! Ah, olha só, eu tenho um namoro! Eita, olha só, eu vou te perguntar uma vacina, hein? Não é bem um namoro, não! É só um maciezinho ali! Então a gente vai matar ele, então! Não mata esse filho da mãe! Não, 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 não! Volta aqui, maninho, volta aqui, volta aqui! Agora eu vou te ver mais fora aqui! Olha, eu vou te ver isso aí, ó! Esse super pulo, eu preciso aprender! Como que dá esse sucesso? Respira, respira! Ah, estou com a ensina, não! Eu vou embora! Muito otário! Ele é um monstro, passou, né? Sim, mas você tem que namorar um... Tem que namorar um cara mais homem, ele é muito proxo! Não, não, que maneira namorar, eu tenho que estudar e aprender esse super pulo! Como é que faz, maninho, me ensina! Então, pra você conseguir dar um super pulo, primeiro você tem que colocar toda a sua energia arquilíde nas suas pernas, assim, ó! Ah! Peraí, eu vou tentar, tá bom? Tá, deixa eu acachar, assim, fazer um exercício pra fortalecer os músculos! Isso! Eu acho que já tá bom! Agora, eu vou pular, quer ver se tá vendo? Uau! Vai conseguir! Uau! Olha só, mamãe! Na história de heróis, eu já vou saber tudo melhor de você! Parabéns, maninha! Você é super inteligente! Ah, mas agora, olha, eu vou deixar você aí, porque eu preciso muito falar com o papai! E eu vou lá, tá? Tchau! 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 Mamãe tá com a mão, eu vou chamar eles para de sair! Eu quero muito tomar sorvete! Ai, mamãe, meu Deus! Ah, não! Ah, criança enjoada! Nossa Senhora! Ô, filha, 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 abaixa um pouco o tom! Abaixa um pouco o tom pra falar com seu pai, por favor! Ah, não! Olha só, você tá berrando no meu ouvido, filha, olha só, filha, papai já te explicou, filha, papai já te explicou, tá faltando educação, entendeu? Desculpa! Tá isso aí, ó, por isso que eu falo, você tá andando muito com aquelas suas amiguinhas da escola, que a mãe, você sabe, né amor, você sabe como é que a mãe delas são? A mãe sabe como é que é? Aquelas maritacas, aquelas piriquitas, é, aquelas barra... Aquelas briguentas, aquelas mulher barraqueira, você não pode ficar igual as tuas amigas, você tem que ser uma menina com educação, tá entendendo? Então, o que você quer de mim? Tava eu e a sua mãe abastecendo a nossa... a nossa... réptor aqui, né, a nossa raia luz, e você chegou enchendo... Saco! Desculpa, tá? De verdade! Tá, te perdoa, filha, agora, volta pra brincar lá com seu irmão, cadê seu irmão? Tava ensinando a solta a teia? A gente tinha combinado que a gente ia jogar sorvete essa semana, né? E eu queria... Vai doer, vai doer! Olha só, olha só, também não combinei nada, filha, eu falei que esse fim de semana eu e a sua mãe iríamos tirar um retiro de casal pra gente poder... Porque eu totalmente é bagunçado com você e aquele seu irmão, aquele beste, e eu e seu pai não temos um tempo pra gente conversar... Amor, não fala assim das crianças, amor, não fala assim das crianças... Eu achei que vocês teriam que trabalhar... Eu tô levando mal a sério essa parada... Olha só, eu vou te contar, filha, a verdade é a seguinte, eu e a sua mamãe a gente tem que agora embarcar numa super batalha, eu e ela, a gente vai embarcar numa super batalha agora contra o nosso super vilão, o Duende Verde, filha. Ah, entendi, então eu vou te levar o bem dessa cidade e eu deixo vocês virem, outro dia vocês me levem para chupar sorvetinho. Vai lá conversar com seu irmão e assistir na Casa de Papel Correio. A única que vai chupar sorvete hoje é a sua mamãe, vamos lá, amor. Vamos, amor. Peraí, peraí, olha só, primeiro eles falaram que ia para um retiro, sei lá, e agora falaram que vai lutar contra o Duende Verde, eu acho que tudo isso é mentira, você quer eles para ver aonde que eles são, e eu vou desparar os caralhos. Entra aí, amor, vamos indo, ótimo, ainda bem que a gente conseguiu se livrar da Gwen. Ela tá muito chatinha, ela tá naquela fase que não tem dentinhos no meio e aí fica jorrando uma aguinha, sabe, quando bebe água fica brincando de jogar água nos outros. É, fica parecendo um esguicho, um elefante, sim, tá amor, agora vamos entrar aqui na casa do seu Joe, aqui, ótimo, que é um esconderijo secreto perfeito para a gente poder dar uns beijos, sabe. Vamos na varanda aqui, meu amor, onde é bem escondido de todos. Ai, amor, eu caí aqui, esse hotel cinco estrelas que eu aluguei para a gente, minha linda, agora é, vamos embrasar. Nossa, não, meu amor. Ai, toma, vocês são mentiras, toma, 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 toma! Ai, eu falei que, ai, eu falei que não era para a gente ter filho, ai! Ai, meu Deus!